Salve rapaziada, começando mais um vídeo então E hoje como vocês puderam ver Vamos começar a andar de clipe Bom piazada, vou explicar um pouco o que me fez comprar clipe Então, como vocês sabem, é... Corri aquele campeonato lá em Londrina E tipo, uma das coisas que eu senti que faltou naquele campeonato Foi pneu, né, que... Galera, uns caras com pneu maxis andavam com 30, 35 PSI E a bike crudava no chão O meu andava com 10, 15 e a bike ainda escorregava Então, o pneu... Quem realmente tem um maxis Sabe a diferença que é de um pneu desse pra... Um pneu de 60, 80 contas, entendeu, mano? E outras coisas também foi que eu senti o pé escapando muito, né? Só que aí, pá... Fui assim, ah, acho que eu vou comprar um clipe, né? Só que quando eu fui comprar outro pedal Eu pensei em comprar outro pedal flat Aí eu pensei, ah, por que eu já não invisto num clipe? Logo, vamos ver como é que é, né? Porém, eu nunca andei de clipe Acho que foi a minha primeira experiência com clipe Nunca botei sapatilha assim e andei com a bike dos outros Nunca É bastante experiência nova pra mim aí Acredito que vai ser da hora Mas bora então, ó, pedalzinho da Shimano Para abrir aqui então Eu já abri aqui pra tirar os taquinhos já Mas isso aí Pedal 000 Eu escolhi esse pedal aqui, pedado Quem não sabe, esse pedal aqui é o... PDM424 Ele é, tipo assim, ele é quase parecido ao DX Porque ele tem essa plataforma aqui também Eu curti bastante ele, rapaziada Porque ele tem essa plataforma aqui E ela tem uns cravinhos aqui Não sei se vocês estão vendo, ó Uns cravinhos E pelo que me falaram Dá pra você andar de tênis normal também Então às vezes você quer pegar a bike Pra dar uma olhada na cidade Que não tem nada pra fazer Só pra tirar uma pilha mesmo Não precisa ser um que ficar colocando a sapatilha, né? Então eu curti bastante esse pedal por causa disso E é isso aí Pedalzinho que comprei novo Ele mesmo Tirar o outro aqui, ó E também que eu peguei a sapatilha, rapaziada Sapatilha eu peguei ousada Isso é mais barato Peguei bem barato a sapatilha aqui Aí, ó É aquela da Shimano Eu também Um dos motivos Eu não ter comprado uma dessas aqui nova Porque também eu não estava achando desse modelo Que se eu não me engano esse modelo é a N41 Eu acho que é esse aqui A N41 parece E eu não achava do meu número, né? E tinha um amigo meu que vendeu Que praticamente deu a sapatilha pra mim Só que ela é um número maior, né? Até por isso que o taquinho ficou bem baixo aqui Eu medi tudo certinho como que faz Só que o taquinho ficou bem baixo Porque ela é um pouco maior Ela é um número maior, né? Mas a sapatilha ficou bem boa no pé ainda Ela tá meio usada aqui, né, velho? Mas, tipo Vai servir pra pegar uma experiência Depois se eu gostar eu compro outra Mais pra frente, né? Mas vamos usar bastante ela ainda Então, rapaziada Aqui a gente não tem muito o que falar, né? Vamos colocar a sapatilha no pé aqui Já pra ver como é que fica Aí, ó Aqui a sapatilha com o taquinho embaixo Achei que... Até achei que fica da hora, mano Antes eu não curti a sapatilha também Mas é uma parada que muda muito no desempenho, né, pesado? Com a sapatilha, então, ó Certinho, pá Bora colocar o... Parece uma chuteira, ó Fazendo esse barulho No chão, passa o taquinho Então agora bora colocar o pedal aí na bike, pesada E vamos ter mesmo a primeira experiência aí, né? Bora lá, então Vamos lá It's all about humanity It's all about humanity It's all about humanity E é a melhor다�oger E é a primeira experiência E é uma pessoa Ela me precisa fazer You can't do yoga E então Uma pessoa Trangue E é assim Um, é como é o video Ou a hora Então, lá Então é isso aí rapaziada, primeira experiência, eu nem regulei os pedal, eu nem sei como é que tá a pressão, deve tá no mínimo, mas vamos ver então como é que é, eu nunca nem subi no bairro de clipe, eu nem sei, peraí, acho que grudou velho, caralho viado, foda, eu nem sei se tá certo velho, mano que estranho velho, nem sei se tá clicando, eu acho que ele tá com muita pouca pressão, ele tá clipando, mas tá com muita pouca pressão, bom rapaziada, eu deu um grauzinho aí na pressão, vamos ver como é que se clipe agora, eu acho que tava clipando, só não tava, ah agora clipou, caramba mano, velho, é muito estranho, o pé fica muito preso, ó, já clipou já, que doido velho, eu não consigo tirar velho, o pé, o pé fica muito estranho, o pé fica muito estranho, ah, aprendi, peraí, bom rapaziada, vai apanhando mesmo, mas depois a gente aprende, mano que estranho velho, eu não sei a prática de clipar, mano, deixa eu ver assim, mano que doido de louco velho, aí clipou, deixa eu tentar soltar de novo, mano que perigo, rapaziada, tô com medo de cair, Aí Nossa, ele joga com o Curse, mano Olha Bom, rapaziada Pelo que eu ouvi Mano, meu olho fica muito da hora Fica muito preso Bom, rapaziada, agora eu vou gravar Eu vou mandar um Bunny Hope clipado Agora, vou mandar uns Bunny Hope clipado Pra gente ver diferente Olha que perigo Então, rapaziada, agora desclipei Agora vou mandar um Bunny Hope desclipado Pra gente ver como é que fica, então Pode crer? Vamos lá, então Pelo que eu percebi, mano Eu tenho que fazer muito mais força A bike subiu Tanto que ela sobe de clip E ainda não sobe Mas, pelo que eu vi Curti bastante, rapaziada A bike aqui com o clip Mas é isso aí Se eu tava fazendo esse vídeo Pra mostrar minha experiência com o pedal clip Mas é isso então, rapaziada Até o próximo vídeo Falou!